Fala turma, tá começando mais um Mídia Market Podcast, segundo dia de Empreende Brasil. E pra quem não acompanhou ainda, me chamo Jean de Oliveira, tô representando a Luísa Telesha, nossa host oficial do programa, tô com a missão difícil de representá-la. Mas tá dando certo, já passou grandes nomes por aqui, ontem foi um dia cansativo, porém muito produtivo, e hoje já começamos com o pé direito, já estamos, eu acho que no nosso terceiro ou quarto papo agora, e estamos com Gustavo Pagotto, tava tentando, é isso tá certo né, Gustavo Pagotto? Você pode falar melhor se for Pagotto. A italiana? Boa. Fundador da Pipe Lovers e também mentor da G4 Educação, e a gente já tava tendo um papo bem produtivo sobre o propósito, o conceito hoje da plataforma, que inclusive vai ser muito interessante, porque a gente vai discutir essa dualidade, essa colaboração, muitas vezes conflito entre dois departamentos importantes, marketing e comercial, mas antes, fala um pouquinho da tua ferramenta, da tua plataforma, do conceito, do propósito. Legal, primeiro, obrigado pessoal pelo convite aqui, valeu Jean pelo papo. Eu tive uma carreira, a gente tava falando aqui um pouquinho antes né, eu sou bicho do mundo corporativo, né? Eu tive 15 anos de experiência em grandes empresas com alto nível de crescimento, trabalhei na TOTS na época que foram lançados os primeiros produtos de software as a service, né, a mudança nesse mercado. Depois eu trabalhei no LinkedIn, fazendo o lançamento do produto Sales Navigator, que é um produto de prospecção B2B pra toda a América Latina, né? O LinkedIn foi adquirido pela Microsoft dentro desse processo, então de quebra fui trabalhar dentro da Microsoft, e por fim, liderei por três anos a operação de vendas corporativas da Creditas, que é a segunda maior fintech da América Latina, fica só atrás do Nubank, né? Um grande unicórnio. E nesses 15 anos de mundo corporativo, eu nunca dei muita bola pra treinamento de vendas, né? Empresas grandes, com profissionais muito renovados, que vendem outras grandes empresas, até que em 2022 virei mentor do G4 Educação e me dei conta da realidade do empreendedor brasileiro que tem o desafio de crescer sua empresa, mas não necessariamente com tanta gente preparada, com muita experiência. Então, pegando toda essa minha experiência, eu resolvi criar uma comunidade de educação pra profissionais de vendas, né? Ela surgiu em agosto de 2022, a gente tá com um pouquinho mais de 20 meses agora, e começamos vendendo pra pessoas físicas. Hoje a gente também atende empresas que querem capacitar os seus vendedores todos os dias, então essa é a Pipe Lovers, que hoje é uma universidade corporativa de vendas B2B, onde a gente dá aula toda semana, ao vivo, pra vendedores, pré-vendedores, gerentes de vendas e responsáveis por áreas de canais e parcerias, num modelo onde a gente consegue conectar mais de 1.500 membros da nossa comunidade pra todo mundo aprender junto todos os dias. Criar um ecossistema de aprendizado em torno do assunto vendas. Exato, é o conceito de lifelong learning que todo mundo tem falado, né? Porque na prática, se a gente pensar em qualquer coisa que a gente faz na nossa vida, você não aprende de uma hora pra outra. Você não entra numa sala, vou te dar um treinamento aqui de 8 horas sobre vendas e você sai o melhor vendedor do mundo. Sim. Mas se você aprender, se você estudar meia hora sobre vendas todos os dias, durante 1, 2, 3, 4 anos, você vai estar num patamar muito maior. Então é isso que a gente acredita, tem dado muito certo, crescendo uma média de 15% ao mês. Então já fico com o convite aí pra quem estiver assistindo a gente e quiser bater um papo, vai ser um prazer. Boa, parabéns. Bom, tu comentou dois pontos que são bem importantes. Primeiro que muitas vezes a startup que tá começando, ela não tem recurso pra poder contratar um profissional adequado, qualificado e muitas vezes acaba contratando um júnior ou um estagiário pra poder ficar em algumas funções que inicialmente ele entende que não é tão vital, né? Ele se concentra muito mais em produto, em marketing, em vendas, acaba o recurso ficando mais escasso. Então eu acho que já é um ponto muito importante de problema, obviamente. Mas também tem o fato de que eu percebo, e eu queria saber a tua opinião, que muitas vezes a área de vendas e comercial, ela não é tratada com a devida importância nos projetos de inovação, nos projetos de startups, sendo que na verdade é uma área vital, porque sem vendas nada acontece, né? De fato isso acontece? Cara, vendas é o coração de qualquer empresa, a não ser que você seja um órgão público. Aí é outra história, mas assim, vendas é o coração da empresa, vendas é o oxigênio pra conseguir fazer que o negócio cresça. E o departamento de vendas é uma evolução constante. Não existe milagre numa área corporativa, dentro de uma empresa, tudo é uma construção que a gente vai fazendo todos os dias. E qual que é a realidade de empresas, nosso público na Pipe Lovers, a gente foca em empresas que têm áreas de vendas de até 30 pessoas. Até? Até 30 pessoas. Por quê? Porque a empresa que tem até 30, e eu diria que muito mais aquelas que têm até 15, 10, 15 pessoas na área de vendas, o cara que tem 1 a 15 pessoas, é um gerente de vendas. É um gerente de vendas que ele tem que fazer o papel do quê? De marketing, de planejamento, de treinamento, de recrutamento, de acompanhamento desse time comercial todos os dias. E vamos lá, é uma empresa pequena, provavelmente ela tem menos recursos pra investir nesse gerente de vendas, ela não tem recursos pra investir em muitas áreas de apoio. E esse gerente comercial, ele tá sendo muito pressionado, muito impactado. Por quê? Ele precisa fazer todas essas coisas, ele é pressionado pelo dono da empresa pra vender mais, ele é pressionado pelos seus funcionários a ter, precisa de mais ajuda com o produto, com o processo, pra ir nos clientes. Ele precisa ter ajuda dos pares dele, precisa dar as contrapartidas pros pares e ele tem o próprio objetivo dele de crescer. Ele não tem ajuda. Então, a realidade nas empresas pequenas é isso. E aí, o que essas empresas fazem? Elas estão procurando milagres por aí, estão procurando uma bala de prata, uma fórmula mágica. Eu falo muito sobre os gurus de vendas na internet, aí o pessoal começa a seguir essa galera que compra seguidor no Instagram. Vende uma caneta. É, como que é que você me vende uma caneta? Aí você vê que o cara tem 200 mil seguidores no Instagram, tá vendendo um curso de como eu posso escalar as minhas vendas e não sei o quê. Não, isso não vai funcionar. O que vai funcionar é você, todos os dias, conseguir capacitar o seu time comercial, melhorar os processos, evoluir passo a passo. Isso é o que ninguém gosta de ouvir isso. É o básico bem feito, né? É o básico. Todos os dias você ir melhorando. E qual que é o ponto? Eu percebi isso muito lá no G4 Educação. O pessoal vem do Brasil todo lá para fazer as imersões e a gente chega lá e compartilha a nossa experiência e eles trocam com outros gestores. A mágica acontece. Por quê? Quando a gente está na nossa empresa, é eu, Zé e os caras ali trocando figurinha. Você não olha para fora. Pô, a gente está aqui no empreende. Pô, muito legal, porque as pessoas vêm aqui para pegar referências de outros lugares. Você não tem empreende todos os dias. Então, quando eu fui construir o meu negócio, a premissa básica eram três pilares. Você aprender com mentores de mercado. Então, toda semana eu tenho quatro aulas ao vivo trazendo mentores de fora para compartilhar a experiência deles. Não sou eu que dou todas as aulas. Eu digo que eu sou o host lá da Pipe Lovers conduzindo essas conversas. Segundo, benchmark. Cada dia que passa eu tenho mais membros, mais pessoas que podem trocar experiências entre si. Muito bom. Ah, então se eu vendo para a área de marketing, pô, quem mais aqui vende para a área de marketing que eu quero atuar? Quem vende para a área de RH? Quem vende produto para grande empresa, para pequena empresa? Quem vende para Santa Catarina? Então, as pessoas entre si podem fazer benchmark. E o terceiro ponto é a criação de network. E assim, óbvio, a gente está... Hoje a gente está aqui em Floripa, eu sou de São Paulo, tem gente que está em Belo Horizonte. Quando você está em grandes cidades, é muito mais fácil você criar conexão. Mas e quando você está no interior, numa cidade pequena? Você não consegue se conectar com ninguém, você não consegue construir essa rede. Então, a criação de networking é importante e a internet está disponível para isso. Então, são esses três fatores que eu vejo como fundamentais, que hoje com a internet, com o mundo digital, com essa nova forma de educação, simplificou com que todo mundo possa se conectar e crescer e aprender sem ter que fazer investimentos gigantes de uma hora para a outra. Por quê? Porque um investimento gigante de uma hora para a outra não vai mudar seu jogo da água para o vinho. Muito bom, muito bom. A gente estava... Bom, vender é uma necessidade vital de qualquer empresa, como tu comentou. E de fato, ela tem uma relação, uma simbiose muito grande com o marketing. Como que tu encara essa relação entre esses dois departamentos? Vamos lá, né? Acho que já faz mais ou menos uns 10 anos que surgiu o conceito do Chief Revenue Officer, o CRO, o CRO, como muita gente fala. Em português, o termo é o chefe de receitas das empresas. Essa é uma figura que surgiu entre o presidente, o dono da empresa e as lideranças de marketing, vendas e pós-vendas, para que alguém estivesse olhando para a visão de crescimento de receita da empresa como um todo. Então, essa figura passou a existir, surgiu lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e essa figura está acontecendo cada vez mais presente aqui no Brasil. Qual que é o papel dessa figura? É garantir que o marketing não esteja só fazendo awareness e gerando lead, bati minha meta, que vendas não esteja só ali, pô, vendi e bati minha meta, e que pós-vendas esteja lá assim, ah, estou atendendo aqui os clientes e bati minha meta. Não, todo mundo está trabalhando junto, conectado a uma visão de um chefe de receitas, uma visão de fazer o crescimento das receitas da companhia. Para isso, essas áreas têm uma visão normalmente conjunta do funil de vendas de ponta a ponta. Então, o marketing começa a ter metas de volume, de geração de demanda, atrelado a uma qualidade desse lead, que vai ser atendido por uma área de vendas, de novos negócios, que tem uma meta de atender um lead num certo tempo, com uma certa qualidade, com uma certa conversão, para entregar para o time de pós-vendas mais clientes com um certo volume, que serão atendidos de uma outra maneira para conseguir reter, fazer upsell e fazer cross-sell nessa carteira. Então, os processos estão muito mais conectados de ponta a ponta dentro das áreas de receita, e a melhor forma de garantir que tudo isso esteja integrado é tendo metas compartilhadas e conjuntas. Então, para vendas performar, ele precisa que marketing gere tantos leads e que esses leads sejam convertidos. Então, como isso vai acontecer? Marketing e vendas precisam se conversar. E nesse processo é a criação de rituais entre marketing e vendas. Acompanhamentos semanais, olharem para as mesmas métricas, olharem para os mesmos conteúdos, ter um planejamento de marketing conectado com um planejamento de vendas, e essas lideranças trabalhando em conjunto, reportando para uma mesma pessoa que tem uma meta em comum. Então, é dessa forma que as áreas de marketing e vendas estão mais integradas, tanto quando a gente fala de marketing de performance, inbound, mas também para quem está fazendo prospecção outbound, prospecção ativa. Muito bom, muito bom. E seja no G4, que você acaba tendo muito mais feedback e troca com as pessoas que estão ali, bem como na Pipe Lovers, o que você tem se percebido de gap, de competências, de skills, que as pessoas, os empreendedores, os empresários, eles estão tendo na hora de estruturar uma operação de vendas? Vamos lá. O que eu normalmente vejo, e todos os dias, quem estiver assistindo a gente, certamente deve estar precisando contratar um bom vendedor. Eu começo as minhas palestras, mas quem é que está precisando contratar um bom vendedor? Todo mundo levanta a mão. E aí eu falo, pô, eu tenho uma comunidade que tem 1.500 membros, e eu também tenho uma newsletter para profissionais de vendas que tem mais de 42 mil assinantes. Ah, que legal, qual que é o nome? Todos os dias, chama Elevator Pitch. Legal. Depois quem quiser dar uma olhada lá, entra no site da Pipe Lovers que tem o acesso gratuito. E aí a pessoa, pô, pagou, eu preciso de um vendedor bom. Se tem alguém para me indicar, todo dia pinga aqui no meu WhatsApp. E aí, eu falo, legal, o vendedor ideal para a sua empresa, ele depende do seu contexto. E esse é o grande erro que muitos empreendedores cometem de contratar uma boa indicação vinda de alguém. Todo vendedor que é contratado por uma empresa, ele tem três pilares que precisam ser avaliados. Primeiro, qual que é a necessidade de conhecimento específico da indústria que você está atuando? Vamos pegar aqui, no caso do grupo ND. Pô, a gente está vendendo mídia. Legal, então eu vou contratar um vendedor que ele precisa ter um certo nível de conhecimento sobre mídia, ele precisa ter um certo nível de conhecimento sobre a região geográfica pelo qual vocês atuam, qual o perfil de público que vocês atendem. Então, esse é o nível de, precisa entender de marketing, de falar com as áreas de marketing. Legal, esse é o nível de conhecimento sobre a indústria. O segundo é a habilidade funcional. Então, vamos lá, eu vou contratar um vendedor. Legal, eu vou precisar do quê? Eu preciso de alguém para capturar novos clientes, um perfil hunter, que busca contatos, que sabe prospectar, que consegue abrir novas portas ou não. Eu preciso de alguém que faz uma gestão de carteira, vai cuidar dos meus clientes existentes, eu preciso vender mais dentro desses clientes. São perfis diferentes. Um erro muito comum nesse caso aqui é, ah, eu vou contratar alguém de uma outra empresa, já tinha uma carteira de clientes muito grande e trago essa pessoa para ser hunter aqui na minha. Não bate, porque a pessoa era boa em fazer uma coisa, você traz ela para fazer outra, porque você sonhou que ia dar certo. E o terceiro pilar é olhar para o nível de experiência que é o relacionamento com esse cliente. Então, se eu estou vendendo para uma área de marketing, eu preciso ser muito bom de relacionamento. Às vezes eu vou estar vendendo para empresas que são sofisticadas. Ah, pô, meus clientes vão querer ir para a Cannes, lá na França. Ah, legal, vou ter pessoas que consigam ter repertório para conseguir ter esse tipo de atendimento. E isso vai variar muito. Se eu tenho uma empresa que vende para um mecânico, é diferente de um cara que vende para uma joalheria. Então, eu preciso ter vendedores que se adaptam dentro disso. Então, esses fatores são muito importantes para encontrar qual é o perfil do vendedor ideal para a sua empresa. E muitos empreendedores não seguem isso. Do outro lado, tem o desenvolvimento desses vendedores. O vendedor nunca vai estar pronto. O pessoal sempre me manda mensagem. Pagoto, você pode aqui vir dar um treinamento de vendas na minha empresa? Cara, posso. Muita gente me pede um treinamento técnico. Você pode vir aqui dar um treinamento sobre prospecção, abordagem, pitch, negociação, fechamento. Legal, conhecimento técnico é importante. Mas os vendedores de alta performance hoje em dia, eles têm quatro dimensões de conhecimento necessário. Quais são eles? Conhecimento de negócio, visão de negócio. O conhecimento técnico. Relacionamento interpessoal e autodesenvolvimento. Então, não é só sobre saber técnicas de vendas. Eu preciso ter uma visão holística. E todos esses pontos estão evoluindo todo dia. Todo dia eu preciso estar passando por tudo isso. Então, investir em capacitar o time de vendas é essencial. Muito bom, muito bom. Aula, hein? E, Gustavo, e como que tu enxerga CRM e ferramentas ao longo desse processo de vendas? Tu entende que tem negócios que eventualmente podem abrir mão? Tu acha que é essencial? Eu digo isso porque hoje no Grupo ND a gente tem uma equipe grande. E muitas vezes o CRM é encarado como um trabalho. É um vilão, né? Pra quê? Não preciso. E, obviamente, o não preenchimento. Ou quando tu encara como preenchimento e não como uma ferramenta para te apoiar. Acaba não tendo insumos, insights, uma análise depois estratégica sobre a operação, sobre o teu trabalho, sobre a tua produtividade. Então, a gente sempre está nessa discussão de construir uma cultura de CRM e de data-driven. Então, eu queria saber a tua visão sobre isso. Vamos lá. Hoje, todos os dias surgem novas ferramentas de vendas. Eu, com certeza, recebo mais de uma por dia para conhecer, para avaliar, enfim, para compartilhar nas minhas redes sociais. Mas, assim, a realidade é o seguinte. Antes de colocar ferramentas, eu preciso entender. Eu preciso ter processos dentro da minha empresa. Está muito claro qual que é o meu processo de vendas que se conecta com a jornada de compras do meu cliente. E isso precisa estar dentro de um playbook, de um processo comercial documentado. Então, eu vejo muita gente. Ah, o cara passa aqui na feira, vê um software X. Ah, vou comprar porque vai melhorar a minha taxa de comunicação com os clientes. Inteligência artificial. Vou botar aqui uma ferramenta de inteligência. Tudo isso vai aumentar a produtividade? Com certeza. Mas o ponto mais importante de tudo é, qual é o seu gargalo atual no seu processo de vendas? Boa. O seu gargalo é geração de demanda? Então, eu preciso investir em alguma ferramenta que vai me ajudar a gerar mais lead. O meu gargalo é... Eu não, eu tenho muito lead, mas eu preciso ter velocidade para atender os leads e qualificar e falar com os melhores. Não, o meu gargalo está sendo em mandar proposta. O meu gargalo está sendo fazer demonstração de software. Tem ferramenta para tudo isso. Sim. Então, é entender onde está o gargalo, documentar o processo e buscar uma ferramenta que vai te resolver aquele gargalo. E aí, um ponto fundamental quando vai olhar para ferramentas é toda empresa tem que ter alguém que é super especializado naquela ferramenta para poder tirar o máximo proveito. O pessoal pergunta, qual que é o melhor CRM? Eu tenho parceria com o pessoal do Zorro aqui. Mas, cara, você tem que olhar para fundo. O que é todas as funcionalidades que o seu CRM tem? Porque a grande maioria das empresas usa a parte tão superficial de um sistema que não chega a fundo disso. Então, ter pessoas que dominam o CRM profundamente é importante para que você consiga tirar o máximo dessas ferramentas. Senão, você vai ficar gastando dinheiro, 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 aí no final a culpa é da ferramenta, a culpa é de quem estava gerindo o time de vendas. Boa, boa. Para finalizar, depende do contexto, do negócio, de uma série de fatores, mas o que é indispensável para ter para um vendedor de sucesso? É inegociável. Sem isso, não tem como ser vendedor. Execução. Boa. Vendas é execução. Se você executar todos os dias, quanto mais você executar, mais você aprende. Você vai repetir o que deu certo e vai executar mais. Você vai executar mais, melhor. Você vai converter mais, você vai fechar mais clientes e isso vai te dar mais motivação. Então, o melhor comportamento de um vendedor é aquele que consegue executar mais todos os dias, que tem a resiliência, que tem o foco, que tem a determinação de conseguir todos os dias executar para ele aprender o que deu certo e voltar a repetir. Cara, esse é o principal caminho para quem tem sucesso na área de vendas. Caramba, Gustavo, que aula. Parabéns pela tua didática, pela tua trajetória, pela tua bagagem. Ficou com gostinho de quero mais. Enquanto estiver em Floripa, já está convidado para poder ir para os nossos estúdios, para daí com mais calma, com mais tranquilidade, a gente poder gravar um episódio mais longo e que a audiência e eu, obviamente, possamos aprender mais contigo, mas já foi um baita episódio. Obrigado pela tua presença aqui no MediaMarket Podcast. Muito bom, cara. Cara, eu que agradeço. Estou direto aqui em Floripa, com certeza aceito esse convite e deixo o convite aí para quem estiver assistindo a gente para me seguir no Instagram, arroba Gupagoto e também no LinkedIn, Gustavo Pagoto. Estou todos os dias lá compartilhando informação sobre vendas. Massa. Gente, obrigado e até o próximo episódio. Valeu!